Sereia Sereia, me leva contigo ao mar Meu corpo balança na força de ver chegar Sereia, me leva contigo ao mar Meu canto te grita no jeito de se entregar Sereia, me leva contigo ao mar Meu corpo balança na força pra ver chegar Sereia, me leva contigo ao mar Lá vai Maria de cor, dando bigada sem dó Maria areia, sereia Lá vai Maria de cor, dando bigada com amor Minha tristeza, eu não sei tocar tambor Também não sei swingar e oriô Então eu pego o violão Tento cantar uma canção Sereia, me leva contigo ao mar Meu canto te grita no jeito de se entregar Sereia, me leva contigo ao mar Meu canto te canta no canto do seu lugar Sereia, me leva contigo ao mar Meu corpo balança na força pra ver chegar Sereia, me leva contigo ao mar Lá vai Maria de cor, dando bigada sem dó Maria areia, sereia Lá vai Maria de cor, dando bigada de amor Minha tristeza, eu não sei tocar tambor Também não sei swingar e oriô Então eu pego o violão Tento cantar uma canção Vai Maria de cor, dando bigada sem dó Vai Maria de cor, dando bigada sem dó Vai Maria de cor, dando bigada sem dó Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti